Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Isso aqui é a Strike Da Tex É uma jaqueta impermeável Dois bolsos aqui, ó Os dois são impermeáveis também Saída E entrada de ar, ó Ela ventila Tem controle nos braços aqui Você pode apertar ou Soltar um pouco mais Na cintura também tem dois Veste super bem Faz conexão com a calça jeans Tem todas as proteções Tem forro térmico também Forração térmica Toda removível E ela tem um bolso aqui também, ó Totalmente estanque, tá? Pra colocar celular, documentos Canaletinha pra fechar E não entrar água Tem outras cores também, tá? Vou deixar o link aí no site Do site aí na descrição do vídeo E quem quiser vir ver Rua Pamplona 932 WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Todas as proteções são removíveis Forro térmico removível Entrada de ar E três bolsos Jaqueta excelente Pro clima que vai entrar agora aí Beleza? Valeu!